Oi, 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 minhas lindricas! Vem comigo hoje e vamos falar, conhecer um pouco da estética borro, chique. Então, bora se inscrever e ativar o sininho. Falou a louca, né? Você tem uma nossa varanda, Malu? E não deixa de se inscrever, tá bom? Clica lá no botãozinho vermelho, se inscreve. Essa ideia de cuidar da natureza, não é bom. Que eu saiba, essa é a estética borro. Pronto pra trabalhar, pronto pra sair daqui pra ir pra uma festa junina. Eu amei, gente, olha. Não vai falar da estética borro, chique. E aí, gente, gostaram do Luquinho? Tô do Renner, viu? Vou deixar os preços na descrição do vídeo. Não tem problemas, erros, eu vou editar. Acho muito bom. Gostaram, gente? Olha que lindo. Tem bordô no tricô. Tem marronzinho mais pra caramelo, né? Camel, do que marrom. Tem um pouquinho de verde, o azulzinho. Na verdade, o azul tá ali entre as cores. E a barra, quem sabe, olha, gente, desse tecido maravilhoso, dessa camisa, ele escolhendo. Olha, eu amo essa estrada, hein, gente? Olha, e já vou logo avisando. Se você gosta de desconto, corre lá no site. Porque esse colete tá com 25% de desconto. Tá maravilhoso. Corre lá. Ah, mas o inverno tá acabando. Vou comprar um colete pra quê? Ano que vem já tá aí, meu amor, ó, o tempo voa, investe, vale a pena. Ah, se voa. Essa é a hora de comprar as peças com desconto. Pega essa dica incrível, corre lá no site, escolhe suas peças que estão com descontos incríveis. Olhem esse jeans, que espetáculo. Ele tem o fechamento bem aqui do lado da cintura. Tem detalhes em crochê, o que remete aí a um estilo borrochique. Borrochique? Que eu sou apaixonada. Ah, pegou minha dica, né? Espertinha, tamo junto, juntinhas, hein, carne? Uma estética linda, que é o borrochique, compus com camisa em viscolhinho, calça jeans e colete em tricô, com cores lindas, atuais, atemporais e neutras, que conversam entre si e deixam o look perfeito. E ficou um look o quê? O quê? Borrochique. E sim, com certeza, ganhou o selo de qualidade Santimbello. Bom, pra quem não tá entendendo nada, quero deixar bem claro que esse look foi inspirado na estética borrochique, que eu amo, gente. Vamos falar um pouquinho mais dessa estética maravilhosa que muitos de vocês usam e nem sabem. E que tal agora a gente conhecer um pouquinho da cultura da estética borrochique? Vamos lá? Vamos lá? Então, fica aqui comigo, porque essa estética é linda e riquíssima. Inclusive, eu amo e uso. Vou deixar cards com looks e referências, pra vocês entenderem melhor sobre o estilo estética borro. O estilo borrochique transmite muita personalidade e geralmente se faz notar nos looks através de tecidos leves, fluidos, estampas florais ou liberty, bem como bordados, crochê, porém um simples mix de acessórios ou uma presença de franjas nos looks como saia com franjas, jaquetas com franjas e uma bota bem estilosa com estilo western, já podem causar um visual borrochique. E um simples chapéu como esse que eu estou usando, como exemplo, já te deixa bem borrochique, muito estilosa. O estilo borrochique tem seu nome derivado da palavra boêmia, boêmio em português, propaga o conceito de mentes livres e nômandes. Essa concepção se traduz em looks cheios de influências hippies, ciganas, vintages, com roupa dos anos 70 e ganha muita força nos festivais de música e que venha o Rock in Rio. E aí, tá preparada? Se joga, se inspira aqui com esse vídeo. É válido eu te dizer que para montar um visual borro, não é preciso que todas as peças do look sigam o estilo. Algumas peças ou até mesmo apenas os acessórios podem criar essa tendência em um look, mesmo que ele seja extremamente básico e democrático. Então, se inspira nos cards, nas fotinhas que eu estou disponibilizando aqui para você e se joga, porque o Rock in Rio está logo ali. Mas e olhem esse macacão que me deixou apaixonada e sim, dá para compor um lindo look borro. Olha aqui o lado, a inspiração, ele é lindo, cheio de bolsas utilitárias. Enfim, eu sou apaixonada pela estética borro chique. Vou deixar aqui os cards para vocês se inspirarem, se gostarem. Enfim, fico muito feliz com esse provador. Amor, adoro borro chique. E se você chegou até aqui comigo, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, deixa um joinha bem lindo, bem bom, bem chique. Porque eu mereço, né? A gente merece essa interação. Um beijo no coração de vocês e se inspirem nessa tendência que vai bombar no Rock in Rio. E para quem ficou até aqui comigo, deixa um emoji de chapéu. Para eu saber que você chegou até aqui, um beijo. Sim, eu dei selo de garantia Santimbello para o meu look borro chique.